Beleza gente, tudo bem? Enorme prazer estar aqui na presença de vocês mais uma vez aqui do Guaradois, Brasília, Distrito Federal e Aldemir Borges, publicidade coladinho com vocês com muito mais emoção Rádio Livre FM. Bom dia! Todo ser humano passa por turbulência em sua vida. Alguns faltam pão na mesa, a outros alegria na alma uns lutam para sobreviver outros são ricos e abastados mas mendigo pão da tranquilidade da felicidade. Que pão falta em sua vida? Quando o homem explorar intensamente o pequeno ato no imenso espaço e disser que domina o mundo quando conquistar as mais complexas tecnologias e disser que sabe tudo, então ele terá tempo para se voltar para dentro de si mesmo. As pessoas buscam muito a felicidade lá fora, nas montanhas mais altas, no fundo do oceano a lua, no marte e a felicidade é interna o encontro é interno, o encontro é com você conhecer-te a ti mesmo e conhecerá o teu poder aqui do Guaradores, Brasília, Distrito Federal Aldemir Borges, publicidade coladinho com vocês com muito mais emoção um bom dia para vocês Rádio Livre FM. Tchau e até o próximo encontro. Valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!